Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação da TV Canção Nova. Começamos agora o nosso boletim de notícias com assuntos que merecem destaque nesta segunda-feira, dia 5 de junho de 2023. O sinal da cruz é o abraço de Deus que jamais nos abandona. A afirmação é do Papa Francisco e foi dita neste domingo na solenidade da Santíssima Trindade. O Santo Padre falou da comunhão de amor que une o Pai, o Filho e o Espírito Santo numa única família, na qual a Igreja deve se espelhar. O Evangelho partilhado narra o diálogo de Jesus com Nicodemus, membro do Sinédrio. Nicodemus reconhece em Jesus um Mestre Divino e ouve dele a revelação de que Deus amou tão profundamente a humanidade que enviou seu Filho ao mundo. E ainda na oração do Ângelos deste domingo, o Papa Francisco rezou pelas vítimas do acidente de trem ocorrido na Índia e que provocou a morte de 275 pessoas. O acidente foi na última sexta-feira e é considerado o pior acidente ferroviário da história da Índia em mais de duas décadas. Um trem de passageiros atingiu outro trem de cargas que estava parado. Foi próximo ao distrito de Balassori, no estado oriental de Odisha. Papa Francisco direcionou suas orações às muitas vítimas do acidente, expressando sua proximidade com os feridos e familiares. Que o Pai Celestial acolha as almas dos falecidos em seu reino, finalizou o Santo Padre. E nesta segunda-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Papa Francisco recebeu em audiência os organizadores de um festival dedicado à sustentabilidade. Assunto de nosso site noticias.cansanova.com. Gabriel Fontana. No encontro com promotores do Festival Azul e Verde, o Papa Francisco falou sobre a urgente necessidade de mudança de comportamento. Ele destacou que a humanidade passou por diversos eventos que a tornaram mais globalizada, mas não a fizeram mais irmã. Por isso, o comportamento irresponsável precisa ser combatido, pois atinge os mais pobres e frágeis. O Santo Padre reforçou que este é um grande desafio, porque exige alterações no modelo de consumo e produção. É necessário substituir a cultura do descarte pela cultura do respeito e do cuidado, com o planeta e com o próximo, independentemente da distância no tempo e no espaço. O Festival Azul e Verde acontece em Milão e se estende até a quinta-feira. Mais informações e também outras notícias, você confere em nosso site noticias.cansanova.com e nas nossas redes sociais. De Cachoeira Paulista, Gabriel Fontana, para o Boletim de Notícias. E neste domingo, os jovens sarados de Cachoeira Paulista tiveram um dia de Maranatá. O encontro oracional foi no Espaço Jovem da Canção Nova e virou tema de treinamento para a nossa estagiária da Faculdade Canção Nova, Maria Germana. O carisma dos jovens sarados surgiu há 15 anos, quando Monsenhor Jonas enviou o padre Edmilson Lopes em missão. Para trabalhar na missão de São Paulo, chegando lá, não havia nenhum trabalho com a juventude, e Deus suscitou dentro do meu coração esse desejo de fazer algo para a juventude daquela capital. O sacerdote não parou mais e hoje os jovens sarados são considerados uma raiz do carisma Canção Nova. Hoje sempre somos juventude de amissarada espada amada pelo Brasil e além do Brasil. A presença tem vários lugares a Deus, aqueles que fazem esse compromisso conosco. Na noite deste domingo, um dos momentos de oração foi conduzido pelo missionário Douglas Fernandes. Um dia, na presença do Cristo, vale mais do que mil lá fora! E assim nós encerramos o nosso boletim de notícias de hoje. Uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser!